Não. Vamos para o vídeo. Vocês pediram muito nos comentários que eu fizesse um vídeo explicando aquele lance do I Were, né? Que eu até falei da música lá da Beyoncé e tudo mais. Como é que esse negócio, teacher, mas com a terceira pessoa e I não se usa was ao invés de were? Por que que nesse caso é diferente? Eu vou te explicar agora neste vídeo. Mas antes eu quero pedir encarecidamente o seu like para ficar feliz. Que você se inscreva no canal, se você é novo por aqui. E que você ajude o Junior compartilhando esse vídeo, esse canal, mostrando para mais um amigo seu que precisa aprender inglês. Porque assim você ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube a continuar produzindo vídeos para vocês, ok? Se você está assistindo no Facebook, deixe o seu like e sua curtida também. E siga a página para mais conteúdos incríveis do Caio Com Uma Luva. Agora vamos lá. Aquele lance do I Were, He Were, She Were, It Were. Isso aí é um negócio que a gente chama de Second Conditional. Que é uma condição, a segunda condição. Como assim? Como é que você diria essa frase aqui, ó? Tô com uma cola aqui, deixa eu ver, ó. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa em Orlando. Como é que você diria essa frase? Essa frase é uma hipótese, né? Algo que ainda não aconteceu, que pode acontecer. Ficaria assim, ó. If I won the lottery, I would buy a house in Orlando. Percebeu como é que fica, ó? Olha lá. If I won the lottery. Won, que é o verbo win no passado. E a segunda parte, I would buy a house. Eu coloquei o would pra dar essa ideia de hipótese, né? Eu compraria uma casa. Então, primeira parte, o verbo no passado. Segunda parte, o modal verb. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu conhecesse ela, aliás, se eu a conhecesse, fica mais bonito, né? Se eu a conhecesse, eu diria pra você. Se eu a conhecesse, eu diria pra você. É assim que fica, ó. Primeira parte, o verbo know, que é o saber conhecer no passado. E a segunda parte, eu coloquei ali um modal verb. O should, no caso. Então, é assim que se forma a second conditional. Com o if, né? Se, porque é uma hipótese. Depois você coloca o verbo principal no passado, no simple past. E depois você taca ali um modal verb. Pode ser o would, pode ser o should, pode ser um could, um might. Já fiz vídeos falando sobre modal verbs, né? É só clicar aqui ou aqui. Eu nunca sei a posição, mas clica lá que depois tem vídeo pra vocês acompanharem sobre modal verbs. Essa é a estrutura de uma second conditional. If, o simple past. O verbo principal no simple past. E um modal verb. Ah, peraí. E faltou dizer que também precisa colocar um verbo que esteja no infinitivo sem o to. Ok, pessoal? Vamos pro vídeo. Em uma question, em uma pergunta. What would you do if you lost your job? Olha lá. What would you do if you lost your job? O que você faria se você perdesse o seu trabalho? Então, temos aí de novo o if, né? E o lost, que é o simple past no passado. O would, ele é uma pergunta, né? É uma question. Então, ele foi lá na frente, né? Invertendo com o sujeito. Então, em questions, em perguntas, os modal verbs, eles vão vir lá no começo. Você sabe, né? Que perguntas, os modal verbs se invertem, né? E justamente pelos verbos irem para o passado, com o verbo to be é a mesma coisa. Porém, você sabe que o verbo to be é was e were, só que na second conditional não tem was. Não tem. Você vai tacar o were. Então, pega a canção lá da Beyoncé. If I were a boy. Se eu fosse um menino. Aí você fala, teacher, é if I was a boy. Porque com o I eu uso o was, certo? Não nesse caso, não na conditional. É sempre were. If I were. If you were. If he were. If she were. If it were. Olha lá, tudo com were. If we were. If they were. If we were. If they were. Tudo com were. Então, um exemplo aqui, ó. If I were you, I would go there. If I were you, I would go there. Se eu fosse você, eu iria até lá. If I were you. If I were. If he weren't so men, I'd talk to him. Esse I'd, perceba que é a abreviação do would. Sim, você pode encontrar o would abreviado também, né? Então, he weren't. Tá na negativa, mas não deixa de ser were, ok? É o were not, dá uma enxugada e fica weren't. Então, perceba que o were vai com todas as pessoas, o verbo to be, na second conditional. Tudo isso pra quando você quiser falar coisas de hipótese, né? Sabe aquelas coisas de se você fizesse, se você estivesse, se você trabalhasse, se você dormisse, sabe esse? E se você, né? Isso tudo são conditionals, são second conditionals. E aí você tem que tacar o verbo no simple past, colocar o if, né, no começo, e também tacar o modal verbo depois. E aí o modal verbo vai depender, lógico, da intenção que você quer colocar na frase. Se é de hipótese, né, se é de possibilidade, se é de conselho, se é de uma probabilidade maior. Enfim, aí é modal verbo, né? É modal verbo, é modal verbo. É um negócio que você precisa assistir os meus vídeos pra poder ficar mais à par da situação. Só lembrando que lá no meu Instagram, arroba Junior Silveira Oficial, eu dou muito mais outras dicas de inglês pra vocês e também converso com a galera. Se você quer falar comigo, quer mandar uma mensagem, uma dica de vídeo, uma sugestão, escreve lá por mensagem, lá no meu Instagram, que vai ser o maior prazer em bater um papo com você. Ok? That's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se, todos vocês, see you around. Bye!